Muito bem, esse aqui é o tal do... E aí pessoal, vocês estão de boa? Tranquilo? Bora lá, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu ajeitar o foco Ajeitando o foco... Certo, certo, acho que agora tá interessante, mano, agora podemos começar Episódio 13 da 11ª temporada do Walking Dead Warlords A partir de agora, sem mais delongas, direto ao ponto, esse episódio aí foi assim, eu gostei bastante, viu? Achei muito interessante do início ao fim, até achei que foi mais interessante do que eu tava esperando Porque assim, eu esperava que eles conseguiriam manter o nível de qualidade que eles estão fazendo aí em todos os outros episódios Mas, induvidavelmente, eu achei que aqui a gente ia ter uma barriga, aqui a gente ia começar a tratar alguns assuntos mais secundários Mesmo que esses assuntos secundários levassem a desenvolver a trama principal Foi isso que aconteceu, mas o negócio foi muito menos secundário do que eu achei que seria, sabe? Aconteceram coisas assim que serão cruciais, assim, pros próximos episódios Umas viradas, assim, que são cruciais pro que a gente pode ter daqui pra frente Algumas coisas bem ousadas aconteceram e o negócio escalonou muito mais rápido do que eu achei que aconteceria, mano É um episódio que começa aparecendo bem contido lá em Hilltop A gente tem um foco em personagens bem secundários Lídia, Elijah, né? Aquele outro figurantezinho lá que fica lá no portão Inclusive, Hilltop tá só a capa da gaita, né, mano? Nossa senhora! Quem vê Hilltop na nona temporada e aí corta pra décima primeira temporada e tá só esse caco, mano? É de partir o coração, viu? E eles até tomam a primeira parte do episódio, o primeiro ato do episódio, desenvolvendo isso, né? A Lídia tá partindo pra Commonwealth A galera toda tá partindo pra Commonwealth Enquanto a Maggie quer resistir Enquanto a Maggie acha que essa seca vai passar em breve E esses momentos difíceis vão passar se eles forem resilientes Se eles conseguirem tancar o desafio Ela até se tá fazendo, o Herschel contando uma historinha lá de antes do apocalipse É bem legal essa cena, inclusive E isso tudo porque ela, de fato, não confia em Commonwealth A gente viu isso muito bem no episódio passado Aqui a gente continua vendo E nesse episódio a gente descobre muito bem O quão perspicaz a Maggie foi em não abrir as portas pra essa galera Porque olha a situação em que o Aaron e o Padre Gabriel se meteram nesse episódio, cara Meu amigo, e outra coisa que eu tenho que parabenizar antes da gente voltar a entrar nos pormenores É a direção do episódio, a parte técnica Continua tendo uma direção bem refinada Eu acho que até mais refinada que a direção do episódio passado, sabe? Principalmente na hora da ação Na hora das cenas de tensão, nos finalmente, sabe? Uma direção maravilhosa Inclusive engenharia de som do episódio tá muito bacana Nessa 11ª temporada A engenharia de som do The Walking Dead tá mais linda do que nunca, né? Sempre foi muito boa Mas agora tá tipo, você percebe ela, sabe? Você percebe que o negócio tá muito imersivo e tudo mais Eu como gosto muito de fole e edição de áudio de maneira geral Eu acho que uma das artes mais bonitas dentro do audiovisual É a edição de áudio, edição de som E como ela faz diferença Ela é mais importante até que a imagem Em diversos momentos E aqui eles estão dando um show, viu? Um show Seja em sons de impacto, né? De porrada, de tiro Seja trilha sonora A edição de áudio tá assim maravilhosa e muito imersiva Deixando tudo muito imersivo De modo que eu fiquei assim muito preso nesse episódio O tempo inteiro ele passou muito rápido E é um episódio de desenvolvimento De setup pro que vai acontecer nos próximos 3 episódios aqui A gente assume que os próximos episódios vão ser bem superiores Ao que a gente já tá vendo E o que a gente já tá vendo é bem interessante Quer dizer, é bem interessante Porque eu tô achando bem interessante Agora, e você aí de casa? Eu quero saber de você Comente aqui embaixo O que você achou desse episódio? O que você tá achando dessa pegada nova de The Walking Dead? Que tá diferente de tudo que a gente já viu E assim, é diferente mesmo agora Agora eu posso dizer com todas as letras É diferente mesmo isso que a gente tá vivendo aqui E eu não sei se o público geral tá gostando tanto Quanto a gente que é mais fã cabissudo de The Walking Dead Então, você que não é tão fã assim Você que assiste, que acompanha E gosta muito de The Walking Dead Mas não é um fã assíduo do bagulho Eu quero saber de você O grande público Comente aqui embaixo O que você tá achando? O que você acha? Eu quero saber de todo mundo O que você tá achando de tudo até aqui Desse episódio Deixa o feedback aí embaixo Eu quero saber como a comunidade tá reagindo ao bagulho Eu acho até que eu vou fazer umas enquetes a partir de agora Pra vocês darem nota pros episódios De 0 a 5 Então eu acho que seria interessante Pra gente pedir opinião pública a respeito dos episódios Pra gente captar alguns dados interessantes Comente aí aqui embaixo se vocês querem Vai voltando ao bagulho Eu também tenho que elogiar A montagem do episódio como um todo Porque não é necessariamente o que eles constroem Mas como eles constroem Mano, eu adoro quando o episódio é montado em ordem psicológica Quando você tem uma informação acontecendo no presente Aí você volta no passado E esse passado te entrega alguma informação Que faz você no presente entender o que tá acontecendo de maneira melhor Sabe? Porque é assim que acontece O episódio começa no presente A gente vê ali aquele cara chegando em Hilltop todo ferido Com um mapa Ele morre Você não sabe da onde esse cara vê O que esse cara é O que ele quer Por que ele tá aqui E aí depois volta no tempo A gente conhece um grupo novo Esse grupo aí do Warlord, né? Que eles falam Que mora nesse prédio aí Pela visão do Padre Gabriel e do Aaron Que tão lá em Alexandria E fechadíssimos com Commonwealth, né? Eles até mudaram o nome da igreja lá Pra igreja de Commonwealth A Alexandria meio que perdeu a identidade própria Ela não é mais autônoma Ela é de Commonwealth É uma filiada mesmo Aquilo lá é tão Commonwealth quanto o resto Daí a gente começa a conhecer esses caras Esses caras sinistros pra caramba A gente conhece o cara que apareceu lá em Hilltop todo ensanguentado E morreu lá em Alexandria E aí você fica Ah, então é daí que esse cara veio Ele é de Commonwealth, né? Olha só que interessante E aí eles vão entregando aos poucos A gente tem a introdução desse Coruscant Esse cara aí que é capacho do Lens E no primeiro momento a gente acha que ele é só um cara Que tá querendo fazer a aproximação E que eles vão fazer com essa comunidade O mesmo que eles fizeram com Alexandria Fazer uma aliança e esse tipo de coisa E o episódio convence bem A gente acredita bastante Que é de fato o que o Aaron e o Padre Gabriel Foram fazer ali Inclusive é o que eles acreditam também E é bem legal também a gente ver o Aaron Voltando aos velhos tempos De ele tentar recrutar pessoas e tudo mais Era a especialidade dele antes É por isso que ele manda tão bem E é por isso que ele foi chamado pra isso O cara é bom O cara é bom A gente já viu desde a quinta temporada Que o cara é bom E é bom ver ele tendo esse papel É bom o jeito que eles estão trabalhando o Aaron nessa temporada O próprio Padre Gabriel É legal como eles estão desenvolvendo esses caras Não tão deixando os caras de lado, véi Todo mundo tá tendo um papelzinho nessa temporada E isso tá me deixando muito feliz Geral crescendo, sabe? No meu conceito E se tornando cada vez mais interessante Até a Lydia teve um papelzinho interessante nesse episódio A personagem que é mais deixada de escanteio no Brasil Toma aqui nesse episódio meio que o papel que a Sofia tomaria Se ela estivesse viva naquele momento, né? Porque nos quadrinhos a Sofia não morre E a Meg e o Glenn adotam a Sofia E ela cresce ali junto com a Meg e tudo mais A Lydia hoje tem a mesma idade que a Sofia teria mais ou menos Na verdade a Sofia era um pouquinho mais jovem que isso Mas é claramente a Lydia pegando esse papel de Sofia E eu gosto, viu? Eu gosto ali da química Eu gosto da aproximação O jeito que a Meg se comunica com a Lydia É um bagulho quase maternal Mas voltando pro passado A gente conhece esse grupo aí E ele é bizarro, mano A gente fica com medo Mano, os caras de cara já botam mais medo na gente Do que os Reapers conseguiram Durante, sei lá, oito episódios da primeira metade Eles com uma ceninha Com um episódio São superiores aos Reapers E eles botam muito mais medo Quando eles estão entrando lá dentro do prédio E eles entregam as armas E você vê uma galera mal encarada pra caramba As caracterizações mó iradas também Inclusive aquela mulher careca Com a foice, meu amigo Eu pensei Caraca, essa é uma das maiores personagens do Brasil Pensa que ela morreu logo mais, né? Mano, essa personagem Eu pensava Caraca, essa mulher vai ser foda, mano Essa mulher vai ser foda Porque aquela foicona Que ela carrega no ombro É coisa de louco, mano Gigantesca Cabo torto A mulher carecona Um metro e cinquenta De muita intrepidez Meu jovem Eu fiquei intimidado Cara, eu achei muito foda a personagem Pena que era uma figurante Ela morreu E ela morreu de um jeito tão jogado, mano Eu até, quando terminei o episódio Fiquei em dúvida Se ela tinha morrido ou não Porque é uma personagem Com uma caracterização tão foda Eu pensei Caraca, isso não pode ser um figurante só Essa mulher deve ter um papel Ela tá muito bem caracterizada Não, ela morreu, tá? Ela morreu junto com a galera ali E aí a gente conhece o líder dessa comunidade O cara loucaço da cabeça É tipo um Pope 2.0 Mas eu acho que ele é ainda mais intimidador Enquanto o Pope parecia mais um cara xiliquento e dodói Esse cara, por mais que ele tenha tido esse papel Essa pontinha muito pequena no episódio Ele é logo liquidado e morre Mas ele tem uma imponência, mano Ele tem uma imprevisibilidade ali E você sente que ele sabe o que ele tá fazendo Ele intimida, mano Naquela cena lá do Aaron e o Padre Gabriel E o Carson Naquela sala ali, meu jovem É tensa Só que o Carson subverte a situação E é aí que a gente volta mais no passado E entende Mais uma peça fundamental Pra esse quebra-cabeza Que é esse episódio Que é o fato de que o cara É capaixão do Lance E que eles querem, na verdade É exterminar essa galera Por causa das armas Que os caras pegaram, supostamente E que o cara é um assassino aposentado Mais uma mostra do quanto Como o Elf é um ninho de cobras Porque é um querendo morder o outro ali Sabe? O Lance tem que meio que ameaçar O Carson pra que ele faça isso E ele vai lá E meu amigo Que personagem irritante, meu jovem Essa segunda parte Tá foda em fazer antagonistas, viu? Porque o cara Me dá um ódio Da cara desse mano, velho Mas me dá um ódio Fervoroso, velho Aí você tem o Lance Tem o Sebastian Não tem esse cara agora Mano, tá ligado? O ninho de víboras No qual nossos personagens amados Estão se adentrando E aí a gente vê O Aaron e o Padre Gabriel Metidos naquela situação Sendo pegos de surpresa Pela verdade Pro que era de fato A missão deles ali E tu fica igual eles, mano Cara de Pikachu surpreso, velho Muito foda isso E aí no meio disso tudo A gente tem outra ceninha, né? Que mostra aquele moleque fugindo Ele leva um tiro, inclusive Tá perdendo sangue E ele encontra o Negan, velho O Negan, do nada O Negan aparece Eu não achei que ele apareceria Nesse episódio E o cara aparece assim De um momento assim Que você não tem antecipação, sabe? Ele só aparece Caraca, do nada Negan Interessante, interessante Eu achei muito legal A volta do Negan Do nada E ele tá ligado Com esse grupo agora A gente não sabe O que aconteceu Nesse meio tempo Que ele ficou longe Mas ele tá ligado Com esse grupo E ele é o responsável Por, no final desse episódio Deixar a gente com a pulga Atrás da orelha monstra Sobre quem são esses caras De verdade, sabe? Porque o início do episódio Pinta eles como os caras Bem parra pesada Só que no final do episódio Com o Negan inserido ali dentro E a galera tentando sobreviver Tentando se proteger E nem sinal de armas Inclusive O Negan até nega Que eles tenham roubado essas armas Será que roubaram? Será que não roubaram? Será que estão escondendo? E aí quem vira a grande ameaça É como o Elf, mano Eles são os verdadeiros monstros Do episódio E assim Monstros mesmo, meu jovem É legal essa subversão De expectativa Porque chega no final do episódio Você tá temendo Como o Elf Em vez de tá temendo Os caras bizarros Que você acabou de encontrar Super barra pesada E assim Eu vou te falar Que era isso Que eu não tava esperando Nesse episódio Eu não tava esperando Que Como o Elf Se torna tão vilanesca E tão rápido assim Nesse episódio Como o Elf Se tornou mais vilanesca Do que ela é Dos quadrinhos Porque nada disso Existe nos quadrinhos E em nenhum momento Mesmo no ápice da rebelião No ápice da revolta Da tirania De Como o Elf Ela não é O que ela tá sendo aqui O que que esses caras Estão sendo aqui Claro que eles não representam Como o Elf Como um todo Eles representam o Lance Que é o grande vilão Do bagulho Na série, né Que nos quadrinhos Não é bem assim Mas O negócio escalonou De um jeito Que me surpreendeu, cara Os caras estão ali No topo do prédio Chutando gente Pra morrer de queda De prédio Pra revelarem Uma informação pra eles E em contrapartida Tem essa pulga Atrás da orelha Da gente pensar Que, mano Sipa Que esses caras Nem roubaram Essas armas aí E vocês estão Atrás dos caras Errados, velho Por causa do final Do episódio Da pulga Atrás da orelha Que aquela mulher Que tá junto Que o Negan Botou E é muito legal Como a gente descobre Que aquele cara Foi parar lá No Hilltop, né O Negan Que chama a Maggie Como uma maneira De chamar reforços E é muito legal Ele pedindo ajuda Pra Maggie, né Em relação a isso Puta sacada legal Puta maneira legal De juntar todo mundo E, como eu disse O episódio é construído Da melhor maneira possível Entregando as peças Fundamentais Esse quebra-cabeça Nos melhores momentos Possíveis Fazendo você Diversos momentos Ter uma subversão De expectativa Absurda Conforme você vai Entendendo a treta Que tá acontecendo ali Isso é genial, meu amigo A gente criou aí Uma situação muito tensa No final desse episódio Eu acho que o próximo episódio Vai ser incrível Eu acho que Mesmo que a gente tenha Essa maldição Em Walking Dead De que Quase nenhum dos episódios De número 14 Da série são bons Você tem poucos episódios 14 que são bons Sei lá Você tem o episódio 14 Da quinta temporada E o da quarta temporada Que são tipo Muito, muito fodas Só que em contrapartida Se você for parar Pra pensar Geralmente Os episódios 14 São quando O negócio vai lá embaixo Pra poder subir Só que a gente Já tá subindo, mano A gente já passou Pelo momento mais baixo Dessa segunda parte Sabe? A gente agora Vai pro clímax Da segunda parte já Só faltam três episódios, mano Passou muito rápido E escalonou muito Nesse episódio Esse evento Foi muita coisa Mas não foi secundário Porque ele é crucial Pra gente ver acontecendo Aquela situação Que a gente viu Lá naquele flash forward Do episódio 9 Aquela situação Tá chegando Justamente porque Eu acho Que a Maggie Vai acabar matando Esses caras aí Essa tropa Desse Carslon E isso vai ser o estupim Vai ser a justificativa Pra Commonwealth Querer tomar Hilltop Porque a Maggie É perigosa Porque ela tá Matando gente O Lance Vai alterar Os fatos ali Vai plantar O Carson Como um cara bom E a Maggie Como uma louca Que tá matando Os outros Que é perigosa Pra Commonwealth E eles vão tomar Força Hilltop Eu acho Que vai ser Mais ou menos Isso que vai rolar Daqui pra frente E eu quero saber Como é que vai se desenrolar Esse negócio Episódio muito foda Muito bom mesmo Tô muito feliz De ter visto isso E agora É subir Né mano O próximo episódio Pelo visto Vai ser muito superior A esse E assim sucessivamente Pra mid-season finale E aí depois Pra terceira parte Final dessa série Eu tô muito feliz De eles estarem fazendo Essa temporada final De uma maneira Interessante finalmente Sabe De uma maneira Assim incontestavelmente Foda Você olha assim Você fala Caraca Que sériezinha parruda Tô ficando hein Puta merda Segunda parte Da season 11 Já é uma temporada Muito bem sucedida De Walking Dead Essa segunda parte Já consagra A décima primeira temporada Como assim Uma temporada boa Sabe É uma temporada boa Sem dúvidas Agora Será que ela vai se tornar Memorável Uma das grandes temporadas De Walking Dead A gente tem que ver O que vem pela frente aí Deixa o like no vídeo Meu querido Pra impulsionar ele Pro internet Pro mundo da fora Pra que mais pessoas Tenham acesso ao mesmo Também se inscreve no canal Caso seja o primeiro vídeo Que você esteja assistindo aqui Que nós cobrimos a série Walking Dead de Cabarrabo E a gente vai tá fazendo Uns vídeos aí Eu peço perdão Que nessa semana A gente não gravou A análise da promo Nesse episódio aqui Porque eu tava muito Atarefado com o próximo mundo Nossa série pós-apocalíptica De animação ambientada No Brasil né Que tá tomando Todo o meu tempo E os prazos Tavam apertados Essa semana Então não deu tempo De eu gravar esse vídeo Mas eu vou fazer de tudo Pra poder gravar A análise da promo Do episódio 14 Essa semana Porque vai ser um puta episódio Viu Vai ser um puta episódio E você O que você achou desse episódio O que você espera Pros próximos episódios Comente aqui embaixo Pra mim saber E é isso pessoal Muito obrigado por toda a audiência Por terem assistido até aqui Até mais E falou